Ô, Beto, filhão, você já chegou aqui? Bebelheira, Loura! Que isso? Mas quer saber quanto tempo durou esse beijo, irmão? Que beijo? Que beijo? Que beijo? Ele viu mesmo. Quer saber? Tá certo que nós estamos na sua casa. Eu acho que você tem sido gentilíssimo em deixar que a gente fique aqui. Mas essa história aí eu acho absolutamente antipática. Antipática por quê? Eu não tô chateado por você estar me beijando aqui em casa. Não? Não, pelo contrário. Eu tô felicíssimo por ter visto esse beijo. Olha aqui, eu meio quilo. Você não vai arrumar encrenca comigo não, hein? Não, não, não. Não vou arrumar encrenca nenhuma. Aliás, eu não tô falando com você. Fica na toa, tá? Dona Leona Mar, me permita meus cumprimentos. Olha, a senhora foi magnífica. Foi, foi magnífica. Fica aí, mas eu não tô entendendo. Nem eu. Meus parabéns. Meus parabéns pelo fôlego, pelo beijo. Que beijo, hein? Meus parabéns. Beto, peraí, Beto. Deixa que eu falo com ele. Beto, Carlos Albeto, vai ser lá? Eu não entendo. O Apolo, o que você quis dizer pra ele, esse negócio de tu não vai me encrencar, não? O que é isso? É porque eu tô te enganando. Você tá me enganando? Sabe o que que é, Leonora? Você não merece isso não, viu? Você é uma mulher bacana. Como você tá me enganando? Ah, Apolo, Apolo. Então é isso? Claro que é isso. Tá rindo de quê? Apolo. Do teu jeito. Eu tô cansada de saber que você namora aquela menina. E você não se importa? Por quê? Eu devia me importar? Claro que devia se importar. O que que é? Você pensa que eu sou o quê? Peraí, não tem uma coisa esquisita? Não tem uma coisa que tá errada nessa história? Quem devia tá tendo essa reação? Era eu, não era tu. É, mas tu não teve. Então por que eu não tive? Tu tá tendo? Ah, meu Deus, vamos parar com isso. Vamos parar coisa nenhuma, tá, Leonora? Eu achava que você gostava de mim de verdade. O que é isso, menino? Deixa de ser besta. É, sou besta, sim, sou besta. Eu achava que tu gostava de mim de verdade, tá? Eu tô cheio de problema aí pra pedir pra tu me ensinar as coisas pra poder agradar a Tancinha. Leonora, eu te conto tudo e você não dá a mínima. Qual que é, hein? Isso não se faz com homem, não, tá? Isso é uma falta de respeito. O que é isso, menino? O que é? A pau, peraí, menino. Ai, meu Deus. Mas o que que deu? Que seu cunho, mano, poxa. Tô morrendo de peninha dele. É, paciência. Você agora deu pra ficar ouvindo atrás da porta, é? Tô ouvindo, sim. Esse apartamento é um ovo. A gente não perde nada. É ótimo. Acha bom o apartamento? É. É? Você pode me fazer minha gentileza? Uhum. Vai ver se eu tô na esquina de Nalda Barbosa. Gente, o que será que deu no Apolo? Broca de vida, viu? Por que essa mulher tá vencendo com o choro? As mulheres tão ficando cada vez mais folgadas, tá? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.